Terra Terra Esta que nasci e me formei Onde cala ou encanta Um bonito sabia Terra Esta vida recebi Com os braços bem abertos De um pobre redentor Palacera Que nos assegura Que esta vida toda sua Posso um dia terminar Em uma praia Um deserto Me faz até ficar esperto Com que eu vá falar Lá vai Minha vida Se governa pelas pernas Pelos braços de um Pobrigão Meu lar Está mais para o ocaso Do que para o mero acaso Que me levou ao Brasil Meu pai Esse sim que era um maestro Que sobra ensina o resto A maneira do cantar Quero sempre verdejar Com as plantas Com o meu mar Um recluto Um lugar A minha língua que se encerra A minha língua se encerra E se rende ao seu beijar E a minha língua que se encerra A minha língua se encerra E se rende ao seu beijar Terra A minha língua Deste filho tão puro Que nada sabe Puro Que se esvai em coração Meu sangue é feito Na paravena Que sobe com calor De um simples sem olhar Estou Para sempre encerrado Com um submarino Sem um lame Sem motor E eu espero Lá no fundo Deste seu mar tão profundo Um dia me despertar Como um gigante Desesperado Quase que escorraçado Em correntes vai levar Terra, lã Indiscreta Que conhece toda a minha festa Todo o meu pensar A minha língua que se encerra A minha língua se encerra E se rende ao seu beijar A minha língua que se encerra A minha língua se encerra E se rende ao seu beijar A minha língua que se encerra A minha língua se encerra E se rende ao seu beijar Amém.